Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Alô, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Aqui estamos nós mais uma vez para conversarmos sobre a mediunidade. E a proposta do programa é sempre essa, né? Conversar com pessoas comuns, que são médiuns, que passam pelas questões que todos nós passamos, porque às vezes a gente, por estar trabalhando na mediunidade, se julga ou pretende uma isenção de situações que estão na vida, fazem parte da vida. E hoje a gente está conversando com uma irmã assim muito querida, aliás, de uma família, eu posso falar irmã mesmo, que é uma família do coração, né? É a nossa Ana Cruz, né? Essa amiga tão querida, não só do Leão Deni, mas também da nossa vida mesmo. E ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa questão da mediunidade e a sua vida e relações familiares. Bom dia, Ana. Bom dia, amiga. Seja minhas palavras de ajuda e esclarecimento para quem estiver ouvindo, né? Ah, com certeza. Aí você estava falando, ele estava batendo papinho aqui antes, né? Que nesses cinco anos você tem visto, assim, os desafios familiares, né? E mesmo assim você continuando como médium na Casa Espírita. Você poderia falar com a gente um pouquinho sobre isso? Ah, com certeza. Nesses últimos três anos foram momentos, assim, de testemunho para mim, no sentido de saber o bem que a gente tem e não valoriza, às vezes, que é o conhecimento doutrinário dentro das nossas necessidades familiares. Então, só um pouquinho, assim, falando para os companheiros, a Ana vem de uma família espírita, né? A gente conheceu os pais, conhecemos a nossa Araci, conhecemos o seu cruz, né? A gente já viu o seu cruz, né? Conhecemos mesmo. Então, ela vem de uma família espírita, né? Com as irmãs, com os irmãos também. A orientação doutrinária, né? Desde cedo, passando pela vida deles. Então, você, nesse momento, Ana, você faz o testemunho. Porque, assim, né? A gente vai caminhando, caminhando, caminhando. E, às vezes, a gente não espera que vai ter dificuldades, né? E o quanto o conhecimento da doutrina e a prática metiúnica ajudam, né, Ana? Com certeza. O que me chamou a atenção foi uma pergunta de um tio que não é espírita. Nossa, como vocês frequentando o Leandrini há tantos anos e acontecem tantas coisas na família de vocês. Aí, eu passei a prestar mais atenção nesses... Como a gente reage aos acontecimentos. Com o esclarecimento da doutrina, a gente reage de forma diferente, com certeza. Ah, então, a gente já está vendo aqui, né? Que chama a atenção. Primeiro ponto. As pessoas acham que, por se frequentar uma casa espírita, a criatura está isenta de quaisquer dificuldades, né? É o primeiro ponto que choca. E, muitas vezes, muitos médiuns se sentem desamparados, se sentem desiludidos, se sentem abandonados, né? Até questionam se escolher trabalhar na mediunidade foi uma coisa que valeu a pena. Por quê? Os revéses acontecem. Esse é o primeiro ponto. O segundo é aquela situação, assim, muito interessante que os outros nos observam, não é? E veem como é que pode acontecer tanta coisa. Então, os outros observam a reação ao comportamento que a criatura tem. E você, ainda há pouco, o Ana falou do suporte que o conhecimento doutrinário nos dá, não é? Você, particularmente, nós passamos por uma questão, assim, que foi... A perda do nosso filho. Ah, devolvemos, né? O nosso filho. Então, foi o mesmo momento, assim, foi a mesma dor que nós passamos. E você sente, Ana, que nesse momento, a sua posição como estudiosa da doutrina, a sua posição como trabalhadora da mediunidade, ela teve alguma importância? Total. Desde o momento que eu recebi o telefonema, até a hora do sepultamento, foi uma sustentação enorme. E, um mês depois, aqui na casa de Leão Deni, a gente fazendo o culto cristianular do aniversário da casa, que foi sempre no Leão Deni, o de agosto é sempre aqui, né? Isso. E, no final, a mensagem do plano espiritual, o nosso companheiro Altivo falou do que ele estava falando no assunto, do tema do culto, e pediu permissão aos companheiros para dizer assim, vou falar um assunto mais direto. Eu queria dizer para a Ana que a mãezinha dela está bem. Isso. Foi no mês que minha mãe desencarnou, praticamente. Ela está bem, a filha está bem, a Augusta, e ela ficou feliz de ver como a Augusta está, e perguntou pelo neto, mas ele ainda não tem condições de estar com ela nesse momento. E aquilo, para mim, foi um conforto, além de toda a doutrina e toda a base que a gente já tem, o sentimento relaxou, que tinha praticamente dois meses que eu tinha desencarnado meu filho, então a gente fica assim, muito sustentado. Eu, em momento nenhum, me senti desamparada. Ao contrário, para mim aqui foi um berço, um acolhimento total dos amigos, e principalmente com esse evento que, para mim, marcou muito a minha alma. E aí a gente já observa, né, na alguma coisa que nos toca e que é, faz parte, eu sei que tem companheiros de inúmeras casas nos ouvindo e tudo, mas a gente aqui, no Leão Deni, eu creio que nas casas espíritas em geral é assim, a gente tem o hábito da pontualidade, da assiduidade, tudo isso, né? A gente aprendeu através de exemplos, não através de falatório, não, através de exemplos, que mesmo no momento de dor, ou aliás, no momento de dor, a casa espíritas tem a sustentação. Então a gente não falta. Aparentemente, assim, é um culto de aniversário, é um momento festivo, mas nós aprendemos que nesses momentos, em que muitas vezes acorrem pessoas do público, né, tanta gente, tantos visitantes, nessa hora é importante o corpo mediúnico da casa estar presente, não é? Estar presente na casa para sustentar tanto a direção espiritual como dar o exemplo para os companheiros que vêm acompanhar o culto, né? Isso, quer dizer, na verdade, os médios são os grandes recepcionistas das visitas que vêem os acolhedores, né? E aí a gente fica pensando assim, e se você não viesse, não é, Ana? É, perdi uma oportunidade de receber um carinho e dar exemplo também que muita gente ficou surpresa com a minha reação. Porque, como a gente está, assim, num momento de entristecimento, acha que a gente vai se recolher, ficar em casa, né? Isso, vai largar a tarefa, vai pedir uma licença, né? Vou pedir uma licença da tarefa. Quando eu estiver bem, eu volto, né? Mas a gente não entende a sustentação e o voltar à normalidade sem o amparo que o trabalho espírita nos oferece. Então, eu gostaria de você falar um pouquinho, Ana, quanto ao amparo, por exemplo, você como trabalhadora do Encontro de Leão Deni, você como trabalhadora do Atendimento Espiritual à Desobsessão, você como médio que dá passe, como é que isso funciona na sua vida, na sua alma, no seu coração? Como espírito imortal, que eu já tenho consciência, que sou, né? Mas sei que ainda devo praticar muito mais o comprometimento de divulgar esse aprendizado. Eu sinto na minha alma uma vontade de sempre que me perguntam, que a gente não pode impor, né? Isso. dar esse testemunho que eu estou dando para você no sentido de despertar a pessoa para procurar ler, entender, porque é um esclarecimento enorme e é o trabalho que traz essa força para a gente. E o contato, Ana, com espíritos em dificuldades? A gente está aqui gravando no Leão Deni, numa sexta-feira, que é o dia que a gente chama do atendimento espiritual, que muitos companheiros chamam de desobsessão, né? Mas é o atendimento espiritual. E você, assim, abraça esse trabalho com muito carinho. A gente abraça com muito carinho. Eu gostaria de saber, Ana, em que que esse trabalho serviu de suporte no momento da desencarnação do filhote, né? Da irmã, da mãe. Esse trabalho teve alguma importância? Total importância. Porque a gente vê na mesa de desobsessão, no trabalho, outros companheiros que não tiveram a oportunidade desse esclarecimento, não tiveram essa convivência, passarem por dores muito dilacerantes. E a gente não quer passar. Ah, exato. Exatamente. Aí a gente traz para a gente a experiência do testemunho do colega que está na mesa sendo acolhido, para a gente não errar no ponto que ele errou. Hum, entendi. E a questão do amparo desse companheiro, serve para alguma coisa, para a gente? Total. A gente sabe que vai encontrar com eles no futuro. E eles vão ser nossos amigos e gratos pelas nossas palavras, pelo acolhimento, com certeza, né? Que é uma troca, né? É um diálogo ali na mesa, né? E aí, Ana, a gente fica olhando que é exatamente isso. A gente pega a lição para a gente, né? E a gente também guarda no coração a certeza do amparo. Porque muitas vezes os Espíritos que vêm, né? E na nossa casa, a característica é essa, é de socorro. Então, são irmãos sofridos, irmãos revoltados, irmãos desarvorados, das mais diferentes situações, né? E a gente observa que, mesmo assim, eles são socorridos, eles são amparados. A gente vê o valor da prece. A gente vê o valor da movimentação espiritual. E eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa prece, essa movimentação espiritual, no seu caso. Como é que funcionou isso? Na hora que eu recebi a notícia, me veio imediatamente na mente. Abre o Evangelho e faz uma prece. Quer dizer, é a intuição da gente, o plano espiritual atuando ali na gente 24 horas. A mesma intenção que eu senti no trabalho, quando eu estou no trabalho, a prece, na hora que o irmão está pedindo um esclarecimento sobre alguma coisa, que o doutrinador fale exatamente o que ele recebe de intuição, também é a espiritualidade dando suporte para a gente do que deve ser encaminhado para aquele companheiro na necessidade dele. A necessidade do meu filho era uma prece. Isso, né? E no trabalho da desobsessão, a gente faz a prece e vem a intuição do que a gente precisa falar para o espírito. Então, a gente já está vendo aqui, meus amigos, uma questão da prática mediúnica. Porque na prática mediúnica, quando o trabalho está, e muitas vezes complicadíssimo, não é, Ana? O espírito com a argumentação, com a revolta, o sentimento endurecido, a gente observa o trabalho da prece. E é muito interessante a gente ter a experiência na pele. Porque uma coisa é aquilo que eu leio, aquilo que eu acho que é, aquilo que alguém contou, não é? A outra coisa é quando eu experimento. E essa experiência, ela fica gravada na gente, a ferro e fogo, né? Fica gravada para sempre. Então, você observa só. E é bom, amigos, a gente pensar, porque eu contei já há algum momento, os amigos sabem a minha experiência. E a Ana contando a dela, o momento em que você sabe. Tem a notícia, a desencarnação de um filho, e eu já falei para muitas mães, e elas sorrim que é exatamente isso, é como se fosse um aspirador no seu peito. É essa a sensação. E aí é por isso que muita gente grita, muita gente desmaia, muita gente sai correndo. Então, são atitudes compreensíveis. São atitudes compreensíveis dentro de uma imensa dor humana. Mas olha a situação interessante. imediatamente, Ana, você procurou o evangelho, e você fez uma prece. Quer dizer, foi o maior recurso que você conseguiu lançar mão. Por quê? Porque você já tinha experiência, graças à tarefa mediúnica. E você falou uma coisa interessante. Veio a intuição, não é, Ana? Você foi intuída naquele momento a fazer. E aí a gente sabe que para ver intuição é porque tinha espírito por perto amparando e você se abriu para receber esse amparo, não é? Graças a Deus, na hora, foi realmente o que eu pensei. O que eu poderia fazer por ele agora? Uma prece. Exato. E aí já a gente junta a nossa vivência do trabalho, como você falou, nos momentos que a gente vê aquela sensação de alívio que dá no companheiro que a gente está atendendo na mesa, eu já me imaginei ele recebendo aquele alívio com a prece que eu estava fazendo. E aí a gente vê assim, né? E a gente não pode avivar com certeza, mas é uma análise possível naquele momento o plano espiritual usando o sentimento materno. Que, na verdade, depois do amor de Deus, Chico Xavier já falava, depois do amor de Deus, o amor de mãe é o maior amor. Então, naquele momento, foi uma desencarnação súbita, foi algo assim que não esperávamos. Então, naquele momento, a espiritualidade usando o seu fluido, o seu sentimento, mas para isso você teve que oferecer o mínimo de equilíbrio. Você teve que oferecer, assim, de como quando você falou testemunho, eu achei a palavra muito boa, porque você teve que usar... a confiança no amparo da espiritualidade. Exato. Essa confiança, mesmo que as coisas ocorram, diferente daquela minha expectativa, mas, com certeza, o amparo sempre existe. Então, eu acho, Ana, que essa experiência é boa. Por quê? Porque a gente, às vezes, mesmo vivendo na casa espírita e conhecendo a doutrina, a gente acha que com a gente não vai acontecer. A gente acha que não vai acontecer, a gente acha que é com o outro, tudo isso, e que a gente não está preparada. Mas as coisas acontecem e, nessa hora, a gente tem o recurso, a certeza, a confiança de que aquela doutrina não é uma teoria, uma filosofia, alguma coisa parata. Ela é algo que nos... faz que a gente tenha um acesso melhor à nossa própria vida, tome melhores resoluções. Então... A gratidão também de dar continuidade à tarefa. Ah, aí você falou uma coisa boa. E aí, depois disso, você continua a trabalhar por... Amor. Ah, por amor. Por gratidão à tarefa. Então, observa, a gente começa a ter gratidão à tarefa. Eu lembro de Chico Xavier quando ele falava que médium tem que gostar de ser médium. andando em algumas casas espíritas, a gente ouviu de determinado médium falar assim, ah, está muito difícil agora. As pessoas faltam, as pessoas abandonam a tarefa, parece até que só vem a casa espírita se não tiver uma coisa mais interessante para fazer. Isso em função de quê, gente? É que o trabalho, muitas vezes, fica como algo protocolar, não é? Como algo de obrigação, repetitivo, falta esse sentimento de amor. E, às vezes, é necessário a gente passar por determinadas dores para a gente valorizar, não é, Ana? Com certeza. Dá um estímulo a gente a ter mais disciplina, dedicação e, principalmente, respeito à espiritualidade. E aí, eu lembro de um encontro do Livro dos Espíritos em que a gente trabalhou as formas de aprender. Então, eu posso aprender pela experiência própria, mas posso aprender pela observação. então, quando eu vejo que alguém que passou por essa dor, que alguém fala assim, como é que você diz que é a maior dor do mundo? Eu não conheço todas as dores, mas, até agora, parece-nos que é uma dor muito aguda, que é a desencarnação daqueles companheiros, que a gente acha até na nossa brincadeira de ser Deus, a gente acha até que a gente vai embora e eles vão ficar, a gente se prepara para isso. E a vida, quando inverte, a gente é tomado de uma surpresa, dolorida. Então, naquele momento, quando eu vejo, quando eu acho assim, ah, mas não pode acontecer comigo, que eu não vou resistir, e eu vejo alguém resistindo e alguém continuando, eu tenho um estímulo também para quando chegar a hora do meu testemunho, eu continuar, não é? Porque eu vou ver que aquilo é um recurso muito válido. e aí, nesse momento, a gente sempre agradece, porque a reunião do atendimento espiritual, as chamadas obsessão, muitos companheiros, assim, muito aferrados à ideia acadêmica, espírita, uma opinião respeitável, acha que a atividade mediúnica é repetitiva e não vale a pena. O que você diria para esses companheiros? Ao contrário, para mim, cada semana é um caso diferente, é uma experiência totalmente diferente. A rotina está na falta do estímulo a ser caridoso, porque a gente vem para ser acolhedor, para ser esclarecedor, o sentimento, está faltando o sentimento pela tarefa, porque cada semana, para mim, é um trabalho diferente, nunca é igual. Porque é trabalho com gente, e gente não se repete, gente não tem tipo de pessoa, não existe isso, existem pessoas, e as dificuldades, embora sejam aparentemente semelhantes no aspecto exterior, mas no aspecto íntimo, cada um tem uma forma de organização daquilo. É individual, cada acolhimento que a gente faz pode ser parecido ao problema do espírito, mas ele é uma individualidade, então ele está recebendo a nossa orientação, o nosso acolhimento, e a dor que ele traz de forma diferente do que veio a semana passada. Totalmente diferente, então a gente tem que ter o respeito à individualidade deles. E eu queria, assim, ir falando, isso dá um enriquecimento para a gente, esse contato com esses espíritos? Absolutamente total, total, não tenho o que dizer não, eu sinto falta quando eu não venho, porque a gente perde uma aula, perde uma aula. E aí eu gostei disso, porque é o que eu sinto também, é uma aula viva, é uma aula viva. Quando você falou no começo que quando eu vejo aquilo que dói no outro e percebo o encaminhamento que levou àquela dor, eu começo a ter os meus cuidados para quê? Para que eu não entrar naquela rota e não sofra a mesma dor. E aí, será que eu vou percebendo, Ana, que com isso que eu sou muito melhor que aqueles espíritos, aqueles santos e próprios coitados, é esse o sentimento que fica do trabalho? Com certeza não, que a gente não é melhor em momento nenhum, a gente está aprendendo junto com eles, né? Cada um está num momento diferente de aprendizado, e a gente está tendo a oportunidade, a edição de hoje até do trabalho vai falar para a gente muito sobre isso, aprendendo com a caridade a ser bom. Que Jesus está dando a oportunidade de nós fazermos um aprendizado para o bem com essas tarefas que a gente vai recebendo na Casa Espírita. Tanto no trabalho de desobsessão quanto no atendimento fraterno, no passe no salão, a gente está tendo a oportunidade de aprimorar o nosso sentimento para o bem. Então, a gente vai chegando a essas conclusões, né? Primeiro, o quanto o estudo, porque a gente, por isso, a gente trouxe a questão da mediunidade, mas trouxe a questão do estudo também, não é, Ana? E você sempre estudando na Casa e tudo, inclusive sendo uma trabalhadora ativa lá do Encontro de Leão Deni, nesse estudo todo, o quanto esse estudo ele vai fortalecer na certeza da imortalidade, que é alguma coisa que a gente não acha, a gente tem certeza. Então, é o primeiro ponto. O segundo ponto, o quanto o contato através desse trabalho vai dando a certeza dos amigos e das possibilidades de socorro. tanto socorro no conserto da nossa conduta, dos nossos conceitos, no realinhamento das nossas escalas de valores, né? Quanto é também no contato com o nosso próximo, né? E o terceiro é a certeza do socorro que isso, gente, na hora que a gente tem que entregar o valor precioso, esse amor da nossa vida que é um filho, e a gente ter certeza que ele vai ser amparado, isso não tem preço. Isso não tem preço porque a grande dor é como é que ele está, como é que ele vai ficar. E a gente aqui na casa, a gente, certa feita, o doutor Erma falou, aliás, doutor Erma, do Nivone do Amaral Pereira, ela deu uma mensagem, ela disse que aqueles nomes que a gente coloca na caixinha, mesmo que estejam nas situações mais difíceis, eles, por respeito e por profundo amor a nós, eles vão chegar até lá para ver o que é possível fazer. Então, meus amigos, que fique nesse dia de hoje essa lembrança. A gente trouxe um episódio que é de dor, mas também é de amor, não é, Ana? E para as suas despedidas, Ana. É, a gratidão também pelo trabalho da casa, pelo amparo de sempre de Leão Deni, com todos nós que frequentamos aqui e até uma convicção. Já vieram me perguntar diversas vezes, você já pediu notícia do seu filho? Falei, não, não preciso de notícia do meu filho, eu tenho certeza que ele está amparado. Então, é essa, né, a nossa finalização. Com certeza, não sou filhote, Ana, seu nem sou o meu filho, mas todos nós estamos sendo profundamente amparados por esses amigos de Jesus. Que a gente possa viver esse dia de hoje, nessa certeza do amparo, fazendo o melhor ao nosso alcance. Muita luz, muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.